Você quer ser disso agressivo ou deixe a sua burda ardendo Vou dar tapap 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 Cara Deixa a sua burda ardendo Deixa a sua burda ardendo Diga sua safada, diga sua safada Diga sua safada Diga sua safada Diga sua safada A CIDADE NO BRASIL 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 E aí O que você acha? Eu acho que é um motor. Eu acho que é um motor. Sim, não é? Sim. Eu me lembro que ele estava fazendo um atracção aqui. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Vamos lá. . 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 Sim, sim. Eu gostaria de ver o drone de proteção. Isso é muito bom. O que nós fizemos na Ride Hala, é que nós fizemos aqui. Nós fizemos aqui. Nós fizemos a Subaru. Nós fizemos aqui. Nós fizemos aqui. Ai, 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 ai. Nós ajudamos aqui. Nós fizemos aqui. Nós fizemos aqui. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Eu fizemos aqui. Nós gostamos? Meu Deus, quem está aqui? Quem está aqui? Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou um amigo. Eu vou dizer que eu vou fazer. Quem está aqui? Eu sou um filho das pessoas. Eu sou um filho que eu tenho aqui. Você falou que eu tenho aqui? Eu sou um filho. Eu sou um filho para quem está lá. É Chimpeza, Simpeza. Eu sou um filho de uma cidade. Mumble? Uau! Vamos lá. 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 Vamos lá.